A beleza tem diversas formas que nos inspiram, guiam nossos desejos e tornam-se símbolos de admiração. Inspirado no poder da safira, sob o céu azul e as ondas do mar, uma joia surge lapidada na Barra Norte. Em meio a traços atemporais, refletindo elegância e sofisticação. Envolta por uma riqueza natural única e pequena, privilegiada, que proporcionam momentos preciosos de contemplação e lazer em uma vista fascinante de Balneário Camboriú. Envolta por uma riqueza natural única e pequena, uma joia surge lapidada na Barra Norte. Safir Tower FG Empreendimentos